Uma família é suspeita de furtar uma loja de Varginha. Tá certo isso aí, Sander Kelsey? Fala no meu pontinho. Uma família... Uai, tá tudo errado. Uma família... sei lá, tá errado. Tá errado, tá errado, tudo errado, põe no ar. Olha a audácia dessa família em uma loja de eletroeletrônicos em Varginha. Eles estão acompanhados de uma criança. Enquanto o homem, com uma sacola grande, conversa com a atendente, uma mulher aproveita a situação e vai direto nos produtos expostos. O momento em que ela pega um objeto foi flagrado pelas imagens. Repara que ela observa a hora certa de agir. Segundo o dono do estabelecimento, a mulher furtou um relógio. Na sequência, ela age como se nada estivesse acontecendo. Minutos depois, eles foram embora. O furto só foi percebido quando a atendente foi arrumar os objetos. O boletim de ocorrência do caso foi registrado. Eita! Eita!